E aí vem a história do panetone. Uma história de Natal incrível. Ano passado eu tinha um amigo secreto e eu tirei uma amiga minha que adora chocotone e eu pensei, ah, eu vou fazer chocotone, que legal, vou fazer pra ela, certo? Ela vai adorar. E eu fiquei que nem uma retardada olhando um milhão de tutoriais de panetone. E aí eu fiz uma massa mega, ela tava incrível, maravilhosa. Eu demorei dois dias fazendo panetone quando eu fui botar o corvo. Ele ficou desse tamanho. Bem baixinho, foi horrível. Uma história bem triste. E aí desde então eu fiquei frustrada e achei finalmente uma receita de panetone. Só que essa receita não é exatamente a receita daquele panetone que tu puxa assim e sai aquela fibra, não sei explicar. Mas ela é uma receita incrível. Incrível, incrível. Porque é um panetone um pouco mais leve, mas muito saboroso e super fácil de fazer. Claro, ela demora um tempo, porque ela precisa descansar, mas é muito fácil de fazer. Tu não precisa fazer nada. Só o relógio tem que fazer. Tu não faz nem esponja inicial. Não precisa. Tu mistura tudo junto. Então, numa batedeira. Ah, outra dica. Se tu é uma pessoa que gosta de fazer pão, que gosta de fazer doce, eu aconselho, aconselho do fundo do coração, que compre uma batedeira. Também, também. Não, assim, compre uma balança digital. Ela é muito boa porque tu não precisa ficar sujando várias coisinhas em uma xícara, duas xícaras. E ela é exata. Então, tipo, tu faz uma xícara e a xícara vem um morro, assim, tem uma xícara e meia ali já, sabe? E além de tudo, é muito mais fácil porque tu só vai colocando e cuidando a quantidade. E as receitas que estão em gramas, tu não precisa ficar, ai, quanto que a xícara tem. A gente vai seguir dando as xícaras. Não se preocupem, mas comprem a balança. Mistura. 500 gramas de farinha, 7 gramas de sal ao redor, 170 gramas de açúcar, que dá 3 quartos de xícara de açúcar, 15 gramas de fermento biológico seco, que é um pacotinho e meio, né, que tem 10 gramas em cada pacote, que tu coloca no centro, 140 ml de leite morno, o leite integral morno, tem que ser morno, não bota em fervendo, por favor. E 5 ovos. Eu fiz na batedeira com o gancho e dou a dica de vocês fazerem também. Mas quem não tiver batedeira pode fazer na mão. Só vai ser mais trabalhoso, né? Vai ter que trabalhar o braço, porque tem que trabalhar muito essa massa. Nessa primeira, tu começa batendo no gancho de 6 a 8 minutos a massa, até ela começar a formar bastante elasticidade e tu vê que ela tá lisa e bem elástica. Com a batedeira ainda ligada, tu adiciona 250 gramas de manteiga sem sal em cubos em temperatura ambiente. E bate mais 8 minutos. Ela precisa desmanchar toda a manteiga e ser bem incorporadinha e ficar lisa. Enquanto isso, tu pica 300 gramas de chocolate meio amargo. Não pica tanto. Corta em pedaços pequenos, em quadradinhos, pra não se desmanchar muito o chocolate e depois ele derreter na massa e dar uma cor pra massa que não é o que tu quer. Tu quer só as gotinhas de chocolate. E aí depois que tu picou o chocolate, a massa já deve estar pronta nesse meio tempo. Tira a massa da batedeira, mistura o chocolate com uma espátula lentamente e aí adiciona as duas colheres de sopa de essência. Aqui eu tô usando duas colheres de sopa da essência feita em casa. Se tu for usar uma comprada pronta, usa só uma colher de chá. Mas não me decepcionem, não fiquem com preguiça e vão lá aprender no outro vídeo que eu ensino a fazer uma receita bem simples de essência caseira. Tu vai tapar com um filme e botar na geladeira. Durante 12 horas ela vai crescer dentro da geladeira. Ela fica 12 horas porque, como tu vai deixar ela na geladeira, ela vai crescer bem mais devagar. Então ela precisa desse tempo pra crescer. E como tem bastante fermento na massa, sim, é bastante fermento, mas o chocolate é super pesado. Então a massa precisa de bastante fermento pra ela crescer porque senão ela não cresce. Gente, então tu faz isso de tardezinha lá ali, bota na geladeira e no outro dia ela já vai ter crescido bastante. Tu vai pegar a massa, dividir ela em dois. Aqui eu dividi ela em dois porque eu tenho duas forminhas médias de papel de panetone. Mas se tu tiver as grandonas, pode ser numa só. Fiz duas bolinhas e untei com manteiga derretida os papéis. É importante untar as bordas pra que o panetone cresça, que nem suflê, assim, que ele saia pra fora e ele escorregue nas bordas. Senão ele vai ficar preso ali embaixo. Tu faz o formato das duas bolas, bota dentro de cada forminha e deixa descansando mais 3 a 4 horas. Ela precisa crescer até que ela saia um pouquinho, um centímetro que seja, da forma. Quando isso acontecer, tu vai fazer uma mistura de uma gema e uma colher de sopa de água, que chamam de egg wash, que ela não faz com que o panetone fique tão dourado tão cedo. Então controla mais a cor dele quando tu for botar em cima. Aí tu pincela com essa misturinha, é só bater a gema com a água, pincela o panetone e leva pro forno. O forno tem que tá pré-aquecido a 180 graus e ele tem que ficar mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Mas em uma hora ele tá pronto. E tu vê que ele tá pronto com a mesma coisa de pão. Tu vai pegar a forma e tu vai ver que ele tá mais leve e ele vai fazer o barulho de oco embaixo. Quando tu tirar, de preferência, coloca numa grade pra ele esfriar, pra não ficar fazendo... Criando vapor embaixo. Enquanto ele esfria, tu faz a cobertura desse panetone, que é bem simples. É um panetone ou um chocotone? É um chocotone, um chocotone. Tu derrete 150 gramas de chocolate meio amargo, eu prefiro meio amargo, com 1 quarto de xícara de leite numa panela. Vai lá, mistura só até derreter e despeja em cima do panetone. É bom ser em cima de uma grade e aí que tem embaixo um papel ou alguma coisa que tu consiga recuperar o chocolate depois que pingar. E aí tu deixa esfriar, a sacamadinha de cima vai secar, se tu quiser acelerar o processo, bota na geladeira. E é isso, vocês vão ver que ele é um pouco mais leve, ele é super amanteigado, porque vai 250 gramas de manteiga. Mas é uma delícia, muito boa essa massa e acredito que ela seja até uma boa massa pra fazer pão, sem nada de chocolate, pra passar manteiga. Posta outra vez os receitos do banquete de fim de ano e se tu fez alguma delas, tira uma foto e posta lá no Instagram com a hashtag ProjetoBanquete. E já aproveita pra conseguir.